Há sempre um ponto de mulher Sorrindo em desprezo a nossa mágoa Que nos enche os olhos d'água Que errou, que errou Teu destino tão lindo É sofrer, é chorar toda a vida Por amor do amor de alguém Arranca a máscara da face E errou para sorrir Por amor do amor Que passou Deixar de amar Não deixa ele Por que O amor feito saudade É a maior felicidade E errou, que errou E errou, que errou Teu destino tão lindo É sofrer, é chorar toda a vida Por amor do amor Por amor do amor De alguém De alguém Arranca a máscara da face E errou Para sorrir Para sorrir Do amor Que passou Que passou Que passou Paulo Porto Paulo Porto Sônia Oiticica Agildo Ribeiro Consuelo Leandro José Maria Monteiro Lapayete Galvão Maria Pompeu Miriam Pérsia Miriam Pires Moacir Veriquem Rui Cavalcante Sérgio Brito Yara Salles Augusto César Vanucci Todos esses artistas Tão diferentes Com experiências Tão diversas Têm no entanto Uma coisa em comum Todos eles E muitos outros Foram trazidos Para o teatro Por um homem A quem a cultura brasileira Deve muito Pascual Carlos Magno Onde ele Onde ele A quem há Toda ele Têm no entanto Para orar Fáil Onde ele Quandem A quem há Deve muito Dá Deve muito Tão Quê Querido Pascual, eu deixo aqui um abraço em nome de minha filha, minha filha que é sua sobrinha neta, Tereza Cristina. E abraço você fortemente, muito comovida, em nome de todos aqueles, e deixo que estão aqui também, que pisaram teatro, essa nossa carreira tão linda pela primeira vez, por causa do seu grande incentivo. Em nome do Teatro Brasileiro, meu querido Pascual, muito obrigada, muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL Com a emoção... A CIDADE NO BRASIL